32, primeiro tempo, placar fechado, 0x0 aqui no estádio Centenário, autorizado, Jonathan vai pra bola, na canhotinha que é boa, preparou, levantou, bem fechado, Sidão tirou parcialmente de soco, voltou pra Peninha, perna esquerda, pancada, gol! Galvão, gol! O gol do Caxias Galvão, quando eram jogados do primeiro tempo de partida, 32 minutos, delira, massa, grenar, a bola está no fundo da rede, e o Augusto Galvão tem pedigree, ex-jogador do Real Madrid, um canhotaço para vencer o goleiro Sidão, 1 para o Caxias, Augusto Galvão, 0 para a equipe do Concórdia, Sidão perdeu a bola pra Heron, Heron vai marcar, gol! O gol do Caxias, Heron, quando eram jogados oito minutos do segundo tempo, delira, massa, grenar, que pataquada do goleiro Sidão, quis sair jogando, quis driblar o Heron, Heron deu-lhe um carrinho e mandou pro fundo da rede, delira, massa, grenar, o Caxias se reencontra com a vitória, o Caxias começa a construir a sua trajetória de acesso, é gol do Caxias, é gol de Heron, agora 2 para o Caxias, 0 para o Concórdia!